Sempre tem um começo. Guglielmo Giovanni Marconi, ao inventar o rádio oficialmente, contou com o que havia de tecnologia até aquele momento. Padre Landel de Moura, que para muitos foi o inventor real do rádio, também criou seus aparelhos com o conhecimento que a ciência já tinha desenvolvido. Não é reconhecido como deveria, no meu ponto de vista. Eu acho que foi muito inovador. Quando vivo, inclusive, foi agredido. Ele foi rechaçado, foi tido como um pouco louco por fazer o que fazia. E ele desenvolveu muito a tecnologia da radiodifusão, a tecnologia da radiofonia, da radiotelefonia, como se dizia na época. Então, é um nome a se reconhecer, sim. Mário Viapiana, técnico em radiodifusão, explica que tudo começou com o invento da lâmpada. Na verdade, quando conseguiram emitir luz dentro de um bulbo de vidro, sem que o filamento se destruísse, ou seja, ficasse incandescente, foi a grande revolução que o homem descobriu ali. Ou seja, ele conseguiu transformar uma corrente elétrica, a corrente elétrica é a corrente de elétrons em um meio, em luz. E, a partir daí, então, o que surgiu? Descobriram que há como dominar essa corrente elétrica, ter domínio sobre ela. E aí surgiu a válvula. Então, a válvula, a primeira válvula, essa válvula de vidro, ela que foi a precursora dos meios de comunicação, dos amplificadores de áudio, das vitrolas, eletrolas, enfim, foi o início. Depois do invento das válvulas fundamentais para a transmissão da voz, vieram os transistores e, por último, a placa com todos os componentes que facilitaram as transmissões. A rádio Selenauta começou ainda, quando era colmeia, com 100 watts de potência. Frei Policarpo logo tratou de pedir aumento de potência, como lembrou Frei Nelson Rabelo, no documentário sobre o religioso franciscano. Não se contentou em receber uma emissora com 250 watts, como era Selenauta no tempo em que se chamava colmeia. Passou para 1 quilowatt. Conseguido aquilo, ele já sonhou com 5 quilowatt. Então, a emissora foi se expandindo de tal forma que é admirável que, hoje em dia, tenhamos numa cidade do nosso porte, que não chega ainda a 100 mil habitantes, nós tenhamos uma emissora com 25 mil watts. Mas, nos dias atuais, a potência da AM deixa de ser importante. Ela está sendo substituída por questões técnicas. Sofre muitas interferências. A causa que está tirando a AM do ar é o ruído elétrico. O ruído elétrico veio junto com as novas tecnologias. Ou seja, quando você usa um celular, você usa um carregador de bateria, você usa, enfim, qualquer dispositivo hoje que é montado em cima de uma tecnologia muito rápida e eficiente, ele gera ruído, ruído elétrico. As emissoras AMs, ao se transformarem em FMs, poderão ser escutadas em todos os aparelhos, sem ruído, inclusive nos aparelhos celulares. Quando chega a Anatel e diz assim, precisamos ter o rádio na mão de todas as pessoas e exigiu da indústria da telefonia que tivesse dentro dos aparelhos de telefone a condição das pessoas receberem o sinal de rádio, a grande maioria precisou trazer para a frequência modulada e veio para o FM justamente para que qualquer celular possa ter a condição de que a pessoa esteja em atividades ouvindo o rádio pelo celular. Então essa é a nova tecnologia que já está sendo implementada na grande maioria da indústria de telefonia justamente para atender essa determinação da Anatel. E a preocupação com o uso das tecnologias adequadas se mantém até hoje. E há uma necessidade. Quem não levar em conta esse tema está fora do mercado. Frei Neuri, atual diretor-presidente, é um entusiasta do tema. Todos os anos a gente participa de pelo menos duas feiras, uma inclusive nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil, em São Paulo, para acompanhar aquilo que são tendências tecnológicas. Então isso não é de agora, isso já é de muito tempo atrás. E a gente percebe no setor de rádio, por exemplo, que tem muitas inovações. O rádio integrando a parte digital, de mídias, as mídias sociais e assim por diante, mas também equipamentos, enquanto melhoria de som, a questão de transmissores, microfones, a dinâmica do rádio, ela continua sempre muito atual e ela precisa ser atualizada pelo aspecto tecnológico. A emissora já está com toda a estrutura pronta para migrar para o FM. Nova torre e novos transmissores. A antiga estrutura do Parque do Som, que serviu para levar as transmissões para as comunidades distantes, será desativada. Obedece todo um rito de documentação e assim por diante, isso já foi protocolado todo, e agora falta essa publicação no diário oficial. E a partir disso começa a instalação, ou então a migração de sinal. É claro que isso tem essa mudança de sinal, a gente precisa primeiro fazer toda uma parte de propaganda, que o AM vai ser desligado, né? Então a gente precisa pedir que as pessoas também migrem para o FM, né? Nós estamos com toda a nossa estrutura pronta, só esperando essa publicação mesmo. Ah, só para lembrar sobre a evolução da tecnologia. Lá no início, essa caldeira, sendo abençoada por Frei Sérgio Hillismain, produzia energia para os transmissores. Hoje, são as placas solares. A tecnologia não para. A tecnologia não para.